Opa, salve, salve aí rapaziada, começando o vídeo novo aqui no canal do Mijão Senta aí, fica a vontade, filho, bora Rapaziada, como vocês sabem, acabou a comerança do Natal Acabou os fogos de artifício do Réveillon O bom velhinho pegou férias mais um ano E é isso aí, acabou as festas de Ano Novo Ah, não Só que não, família, por quê, mano? Por que acabou as festas? Não, acho que não, filho, o Brasil é festa o ano todo, tá ligado? Porque nós brasileiros, nós mangem de dar as festas, tá ligado? Por que o Brasil é festa o ano todo? Mano, acabou o Natal, me damos aqui o Réveillon Acabou o Réveillon, mano, nós já indicamos o Carnaval aqui, tá ligado? Acabou o Carnaval, nós já pegamos as quermestes aqui, as festas juninas de quebrada, entendeu? Acabou, nós já metemos uma parada gay, uma páscoa, tá ligado? Depois já é Natal, Ano Novo, mano, e assim vai, filho, por quê? O Brasil é festa o ano todo, mano É verdade E depois do Natal e Ano Novo, qual que é a data mais esperada aí pelos meninos, meninas, velho, velho, papagaio, lagarto, crocodilo, girafa, zebra, elefante, capivara, tamanduá, beija-flor, sabiá Qual que é a data mais esperada depois do Natal e Ano Novo, mano? Carnaval, Carnaval Pra quem falou Carnaval, filho, acertou Carnaval, mano, é a semana mais esperada do ano, filho, por quê? Porque no Carnaval você pode fazer tudo, tá ligado? No Carnaval você pode fazer tudo O pessoal fala que é a festa do demônio, né? Por quê que é a festa do demônio? Porque na semana de Carnaval você pode mijar no portão dos outros Você pode cagar no portão dos outros Você pode pegar a filha dos outros Você pode beber a cachaça dos outros Você pode apanhar do filho dos outros Você pode pegar uma doença do seu bumbum Você pode pegar uma doença do seu pirulito Essa é a minha referência, entendedores Vocês entenderão, entendeu? Só que além de você pegar algumas doenças no Carnaval, família Você pode arrumar um problema um pouquinho maior Tá ligado? Que é o quê? Ter um bebê Isso mesmo, ter um bebê, filho E pra você que faz aniversário no mês de novembro Parabéns! Provavelmente você foi gerado no Carnaval, tá ligado? Em algum bloquinho Em alguma casa abandonada Ou em algum terreno vazio Ou quem sabe mesmo até em algum banheiro químico Porque, mano Ano passado eu dei uma fugida da mulher Fui ali na avenida curtir o Carnaval Tô ali tomando minhas ferras Curtindo a música lá Deu vontade de mijar Aí eu pensei Pô, dá um mijão Certo? Fui no banheiro químico Tá ligado? Tem vários banheiros químicos, certo? Entrei num ator Dando um mijão relaxado aqui, certo? Do nada Eu escuto um barulho do lado E um casal, mano No banheiro do lado, mano Mas dando aquela sapecada, tá ligado? E eu fiquei igual uma velha De setenta e poucos anos Fiquei na curiosidade Pra saber quem era Que estava lá dentro Aí eu falei Mano, vou ver quem é Que está lá dentro Fiquei fora do banheiro Que me espera umas três horas Só que, mano Vou descobrir quem é, filho Ah, você vou deixar essa? Quero ver a cara dos mediante Demorou umas duas horas e meia Saiu um casal, mano Dois moleques, tá ligado? A menina devia ter uns quinze E o moleque uns dezesseis, mano Mas, tá ligado? Saiu os dois mal desconfiados E eu lá fora Parecendo um menino de cinco anos Tá ligado? Quando sabe alguma coisa Que só... Eu sei que você estava Fazendo lá dentro Louco! Então pra você Que está esperando Essa semana de carnaval Pra fazer tudo isso aí Que eu falei Que é mijar no portão dos outros Cagar no portão dos outros Pegar a filha dos outros Bater no filho dos outros Tomar a cachaça dos outros O mijão adverte, filho Use camisinha primeiramente E cape o seu jogador Não jogue descalço, filho Porque você pode Ser Contemplado com uma criança Tá ligado? Realmente! E assim Se você tem uma criança Deus pode até ser caridoso com você Como você foi uma boa pessoa o ano todo Respeitou o pai A mãe Deus pode até Te mandar uma criança legal Ou então Se você foi uma má pessoa Filho Aham! Deus também não vai perdoar você Vai te mandar uma criança Sabe aquelas crianças Teimosas Que não respeitam o pai Nem a mãe Que quebra a casa toda Aquele nariz Correndo Ninho feio Sabe Ninho feio Deus pode mandar uma criancinha dessa Pra você aí, mano Porque é aquele ditado Aqui se faz Aqui se paga Tá ligado, meu parceirinho? Não, não, não E eu tenho aqui comigo Algumas fotos De algumas crianças Que com certeza Não foi presente de Deus Foi mais um castigo Vamos lá pras fotos? Não! Daí a visita Leva o filho na sua casa E tu vê essa situação O que tu faz? Mano Isso é a coisa mais simples Faz isso aqui Se liga Tá vendo? Esse aí é o tipo de criança Que você não vai querer Tá ligado? Tem aquela criança Que mexe em tudo Que quebra tudo Sabe aquela criança teimosa? Que você fala Menino, mexe aí não E daqui a pouco O menino tá lá mexendo Pode tá passando um pitbull aqui Se babando todo de novo Pra matar alguém Você fala Menino, chega pra aquele pitbull não Adivinha o que ele tá fazendo Daqui a 10 minutos Tá enfiando o dedo no cu do pitbull lá Quero é que tem mais um aqui Tchau 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 Só que tem mais Família Se você for uma pessoa Muito mal Mas muito mal Deus te manda dois E se um já é difícil Imagine dois Se liga Agora a pergunta Que não quer calar aqui Que eu tava vendo Como que esse moleque Foi parar nessa grade Mano Mano Mas tomou um cuecão Se liga Tá só o fio cheiroso ali Então eu volto a ressaltar aqui Pra você que tá esperando Semana de carnaval Pra fazer toda essa baguncinha Por favor Usem camisinha Se previna Se encabe o jogador Não joga descalço Por favor E vocês podem Pegar uma doença E podem Gerar um bebê Que vai dar Muita de cabeça pra vocês Tá Então É isso aí Por favor Previna Bom família Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E se gostou Sabe o que fazer Aquele joinha maroto Sempre ajuda nós Devorou? É nóis E até o próximo vídeo Tamo junto